Foram os donos da casa que abriram o placar logo no primeiro tempo com o gol de Fabinho. Na segunda etapa, Max marcou para o Marreco. E aos 15 minutos, Fabinho, mas o do Marreco, marcou o segundo dos visitantes. A partir daí, só deu o Marreco. Novamente com Fabinho, Pedro Rei, Difante e novamente Fabinho fechou o placar em 6x1 Marreco. Final, Campo Mourão 1, Marreco 6. O jogo da volta será no próximo domingo, dia 15, em Francisco Beltrão. O time beltronense precisa só de um empate para ficar com o título.